E eu quero ler bem rápido, Gênesis capítulo 39, versículo 2, a Palavra do Senhor diz, Gênesis 39, 2, eu quero ler para você até o versículo 6, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, guarde essa palavra, o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio, e vendo pois o seu Senhor, que o Senhor, com letra maiúscula, que é o Deus Todo-Poderoso, estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, em sua mão, José, achou graça aos olhos, e servia a ele, e pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão, tudo o que tinha, e aconteceu que desde a pulseira sobre a casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor, foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha, na mão de José, de maneira que nada sabia, olha só, de maneira que nada sabia, do que estava com ele, a não ser o pão que comia, e José era formoso de aparência, e formoso à vista, presta atenção, nós conhecemos muito bem, quem é José, mas hoje o Senhor me deu algumas coisas, sobre o segredo, do sucesso da vida desse homem, que é tão conhecido por nós, e eu quero começar já dizendo para você, que Deus vai liberar sobre você, uma unção irresistível, você não vai resistir a essa unção, as pessoas que vão estar à sua volta, não vão resistir a essa unção, que você vai carregar, até os seus inimigos vão te servir, até os seus inimigos vão te pedir ajuda, porque a unção que você carrega, é irresistível, tudo o que chega perto de você, aleluia, vai ser tocado pela glória de Deus, mas para José chegar, em um lugar de destaque, para José chegar lá na frente a governador, ele passou por alguns processos, e esses processos de preparação, levaram 13 anos, para ele começar a ver uma grande vitória, e nós sabemos que todo o drama, vivido por José, havia um plano de Deus, havia um plano de Deus, um cara odiado, um cara invejado, perseguido pelos seus próprios irmãos, aonde nós vemos sentimentos destrutivos, todas as vezes que Deus tem algo glorioso, para fazer através da sua vida, Ele vai tentar usar muitas vezes, quem você mais ama, para ferir a sua identidade, para ferir o seu emocional, e para destruir talvez sonhos, que já foram gerados no coração de Deus, e que você talvez ainda não enxergou, por isso que você precisa estar atento, e não perder o tempo, e não perder o tempo de Deus, e os sinais de Deus, você não pode se perder diante do processo, você não pode se perder diante das dificuldades, nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos, e nós sabemos que José era filho de quem? De quem José era filho? De Jacó de Israel, lá vem Abraão, o Deus que promete, diga Abraão, o Deus que promete, Isaac, o Deus que cumpre, o Deus de Jacó, o Deus que continua cumprindo até os dias de hoje, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, então esse jovem, talvez por um momento, por falta de sabedoria, com o coração alegre, expõe um sonho, a qual nós sabemos que já era uma revelação de Deus, mas muitas as vezes, por falta de sabedoria, compartilhamos segredos e sonhos com pessoas que não estão prontas, e você precisa aprender que você só pode compartilhar grandes promessas, grandes propósitos, com pessoas que estão no mesmo nível que você, porque se elas não estiverem no mesmo nível que você, elas vão tentar sabotar o seu plano, sai de perto de mim inimigo, então ele foi vendido como escravo, mas tudo há um propósito de Deus, foi vendido como escravo, quando ele chega na casa de Potifar, a presença de Deus que ele carregava, a glória de Deus que ele carregava, fez ele se destacar naquele lugar, muitas vezes você fala, esse lugar não é bom, esse lugar não presta, se você carrega a presença, meu irmão, você muda o ambiente, pare de reclamar do ambiente e comece a focar na glória que você carrega, comece a focar na unção que você carrega, porque se esse ambiente é pesado, se esse ambiente é problemático, talvez seja você a solução para ele, aí você está focando em reclamar e Deus diz assim, meu filho por favor, levanta a cabeça e olha que você é a resposta para essa situação, você é a resposta para essa igreja, você é a resposta para esse estado, você é a resposta para esse Brasil, você é a resposta, escravo, assediado pela esposa de Potifar, enviado para a prisão, mas a palavra do Senhor disse, Deus estava com ele, e isso basta, não importa a crise que você está passando hoje, não importa os obstáculos que você está enfrentando hoje, o que importa é você saber, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, então quando você entende que Deus está com você, cenários são transformados, o segredo da vida de José, não estava em ele ser bonito, não estava em ele ser inteligente, o segredo de José estava em ele ser, o segredo de José estava em ser um homem de Deus, porque ele poderia ter se corrompido com a esposa de Potifar, sim ou não? O pecado bate na sua porta, mas a escolha não é de Satanás, a escolha é sua, de cair ou não, tudo é o diabo, nem tudo é o diabo, muitas vezes falta de vergonha na cara, ai pastor eu pequei porque o diabo me fez pecar, para, para disso por favor, ele manda o prato, você comeu porque quis, agora, então o segredo de José, era que a presença de Deus estava com ele, por isso que Deus o protegia, por isso que o Deus, aleluia, o abençoava, e quando a presença de Deus está com você, Deus prepara caminhos de oportunidades, diga, caminhos de oportunidades estão chegando na minha vida, e esses caminhos de oportunidades tem valor, Deus jamais vai te dar oportunidade sem valor, Deus jamais vai te dar oportunidade sem propósito, Deus jamais vai colocar você nesse público, na sua empresa, aonde você for, se você não tem algo glorioso para viver lá dentro, então abra os seus olhos espiritual, então preste atenção, aquele cara que foi vendido como escravo, poderia ser sido jogado em qualquer lugar, mas assim que ele chega, ele é promovido, para administrar o lado de um cara, poderoso, Deus está falando com pessoas aqui, todas as vezes que você me obedecer, todas as vezes que você me reconhecer, eu vou fazer através de você, por isso que você precisa estar posicionado, você pode declarar comigo e diga assim, alguém vai ser abençoado, por causa de você, segura a mão dessa mulher e desse homem aí, e diga assim, olha, não, só segura uma pessoa e chacoalhe assim, alguém vai ser abençoado, alguém vai ser abençoado a 13, alguém vai ser abençoado por causa de você, não é por causa de outro, é por causa de você, a glória de Deus está na casa, da cama na sobrevolução, assediado, mas não cedeu a tentação, seja assediado, mas não ceda, a escolha de não ceder, não é do seu irmão, não é do seu pastor, não é do seu líder, é sua, não é porque o meu pastor não prega, não é porque o meu pastor não repreende, meu irmão, você não está tomando leite mais não viu, se você ainda é bebê eu ainda vou dar um tempinho para você, mas se você já é maduro nessa igreja em nome de Jesus diga alguém vai ser abençoado por causa de você não negocie a sua benção Satanás vai usar todas as armas de seduções para lhe derrubar porque Satanás ele já consegue sentir de longe quando alguém vai ser uma potência quando alguém vai ser uma bomba atômica que vai explodir glória para onde, por onde passar antes de eu nascer, Satanás tentou me matar, minha mãe passou três meses no hospital, tomando sono o tempo todo e o diabo tentou me matar, nasci já com anemia, morrendo, mas eu estou aqui, e todo dia ele tenta, mas todo dia ele cai, porque eu já sei o que eu preciso fazer para ele não me atacar está na posição posicionamento Deus está requerendo de alguns então não ceda as armas de sedução das trevas e ele tem arma de sedução para todo tipo de gente um é pecado um é mentira o outro é compra e não compra, fiado e não paga em nome de Jesus nessa igreja não tem porque se tiver você não vai prosperar uns homens que às vezes não dá nem conta da mulher e fica olhando para outras na rua aqui não tem em nome de Jesus não se escandalize essa igreja é santa né então não ceda a tentação a fulana está usando uma roupa eu vou comprar a mesma irmão por favor você é lindo do jeito que você é a sua roupa é linda o que importa é o que está dentro de você é a essência é a presença é a glória é a unção é o Espírito o sucesso de José está no centro da vontade de Deus o seu sucesso está em você está no centro da vontade de Deus ele era agradável a Deus ele fazia tudo com graça com bondade e quando você faz tudo com graça com verdade e com bondade acima dos seus desejos pessoais acima dos seus interesses Deus vai te levantar Deus vai te levantar vão caluniar você vão jogar você na prisão e você vai descer ninho sonhos um vai voltar para o palácio o copeiro vai voltar para o palácio o padeiro vai morrer ele vai esquecer de você mas você vai declarar nesta noite que no lugar mais improvável que poderia existir é neste lugar que Deus vai te tornar bem sucedido é nesses lugares improváveis é nesse lugar onde você está gemendo é nesse lugar onde você não aguenta mais é nesse lugar onde você diz eu não vou mais para a igreja eu não vou mais servir a Deus eu não vou mais fazer nada e é neste lugar que o Senhor diz eu estou contigo eu estou contigo eu sou por você eu defendo você toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará toda ferramenta qual é a ferramenta? derruba ela agora derruba 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 ferramentas calma nasce qual é a língua que está se levantando? não prosperará Deus vai levantar você Deus vai levantar você José foi a diferença em cada lugar que ele entrou ele foi a diferença dentro da prisão por isso que ele se tornou chefe a sua excelência vai abrir grandes portas para você ninguém vai enganar você ninguém vai trapacear você porque existe o Espírito do Senhor está lá olha João capítulo 16 versículo 13 quando o Espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo mas falará tudo aquilo que ouviu do Pai então o Espírito da verdade não deixa você ser enganado você não vai entrar em negociações que Deus não está você não vai comprar coisas que Deus não está você não vai perder tempo você não vai perder dinheiro você não vai perder energia você não vai entrar nesse relacionamento abusivo você não vai entrar nesse noivado que Deus não está você não vai fazer porque a presença de Deus que está em você abre os seus olhos e vai te proteger então seja excelente no seu servir para que as portas se abram José foi excelente seja excelente em lavar o banheiro seja excelente em dizer seja bem-vindo seja excelente naquilo que Deus entregou a você hoje para que amanhã Ele te coloque em um lugar muito maior nesse lugar de preparação você precisa ser excelente você vai ver o poder de Deus o homem vai esquecer de você Deus não vai quem deu o sonho a faraó foi Deus quem esqueceu desse homem quem o copeiro esqueceu dele mas Deus tem um propósito Deus tem aleluia sempre algo para lhe promover se você está nele e Deus dá o sonho ninguém consegue discernir quem vai discernir o sonho aquele homem que está lá aquele homem que foi esquecido pelo copeiro mas não pelo Senhor alguém pode esquecer de você mas Deus não alguém pode prometer e não cumprir mas Deus promete e cumpre e às vezes você quer forçar você quer fazer algo que só Deus pode fazer não force não passe na frente de Deus não queira fazer antes de Deus se Deus conhece você Deus conhece o seu coração e Ele vai fazer sempre o melhor para você os planos de Deus já estão prontos e você precisa somente acessar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas as bênçãos de Deus e assim aquilo que os olhos não viu aquilo que os ouvidos não ouviu que jamais penetrou o seu coração é o que Deus está preparando para os filhos então você precisa somente se posicionar ser excelente no lugar que você está para que você seja aleluia movido para o próximo nível para que os céus te favoreçam você precisa aprender a andar com Deus você precisa aprender a obedecer a Deus o que adianta você obedecer três dias e depois cai no mesmo erro o que adianta você obedecer a Deus para umas coisas e para outras não ele quer aqui o seu coração ele quer a obediência o que adianta você jejuar 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 e a língua é maior do que a boca o que adianta usar uma roupa comprida mas só Jesus na causa a resposta de alguém está na sua boca as ideias que você precisa Deus vai entregar então os céus vão te favorecer mas para os céus te favorecer seja excelente no trajeto José foi excelente foi vendido como escravo foi jogado lá né naquele poço mas você vê José reclamando questionando blasfemando dizendo Deus você é aí culpado não você vê ele chegando na casa de potifar a glória de Deus já se manifesta e tudo o que ele tocava prosperava você vê ele na prisão a glória de Deus se manifesta então pare de querer ser só excelente quando você estiver no auge seja empurrado aleluia em nome de Jesus para fazer com excelência agora agora hoje e tem pessoas que só querem ser excelente no destino quando eu chegar no destino eu vou ser excelente não vai chegar não vai chegar eu tenho pessoas que eu oro aleluia que eu já cheguei na cara delas diz assim pode fazer o que você quiser mas se você não se posicionar você vai viver nessa vidinha toda a vida agora quer viver excelência jejum quer viver excelência ore quer viver excelência fecha a boca meu irmão pare de ficar falando ai Deus usou o profeta falou isso para mim tem gente que não pode ouvir uma profecia que já sai contando para 10 no meio dos 10 3 vão tentar te derrubar porque vai dizer Deus fala com Thais não fala comigo Deus fala com ela promete ela e não me promete em nome de Jesus aprenda a guardar segredo as suas profecias diga a Jesus me segura a minha língua faça tudo com excelência e com amor e sem interesse se você não tiver interesse e você fizer com amor Deus vai honrar você homens e mulheres de Deus governa em tempos de escassez homens e mulheres de Deus se destaca quando a crise chega homens e mulheres de Deus vence quando ninguém consegue vencer Deus deu a visão a José Deus se deu a visão a José faraó disse assim olha pode agora governar tudo tudo, 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 tudo para de governar tudo porque o teu Deus é o Deus aleluia teu Deus é o Deus diga teu Deus é o Deus e Ele vai fazer muito mais do que você imagina ou pensa todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam ao Deus todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam ao Deus se você ama a Deus Ele vai cooperar para que você suba suba Deus vai te dar a interpretação e ainda vai te dar o domínio e o comando das coisas é muito fácil governar no tempo de prosperidade no tempo de bonância no tempo que tudo vai bem agora eu quero ver governar no tempo de guerra no tempo de crise no tempo de luta no tempo de escassez mas o que eu falei agora homens e mulheres governam homens e mulheres de Deus esse homem chega esse José chega aleluia aleluia ele foi excelente no trajeto quando ele chega diante do faraó ele diz assim olha quem dá revelação é Deus eu não sou ninguém aqui não quem faz é Ele tudo é por Ele tudo é para Ele precisamos hoje aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações talvez essa provação que você está vivendo é permissão de Deus essa provação talvez seja permissão de Deus para que lá na frente você tenha um grande testemunho o seu testemunho vai gerar cura o seu testemunho vai gerar salvação o seu testemunho vai gerar portas abertas o seu testemunho vai gerar soluções o seu testemunho vai trazer a presença de Deus e quando você dobrar os seus joelhos diante do Senhor com verdade a glória de Deus vai te levar longe a glória de Deus vai te levar longe e lá na frente você vai olhar para os seus inimigos como José olhou para os seus irmãos mas com amor aprenda a perdoar quem lhe feriu aprenda a perdoar quem lhe oprimiu aprenda a lhe perdoar quem lhe machucou aprenda a perdoar e esse perdão vai gerar cura em você e naquela outra pessoa e Gênes 45 4 diz assim José disse Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra para guardar-vos em vida por um grande livramento devido ao que aconteceu a José sua família foi poupada da fome e assim como toda a terra do Egito então as bênçãos de Deus muitas vezes vão vir disfarçadas de provação e você precisa aprender que o Senhor tem o controle da sua vida até a próxima e nós vamos lá todos os meus